M, 2012 e 2013, segunda fase, prova de matemática, décima questão. Considere a seguinte definição. Dois pontos P e Q de coordenadas x, P e y, P e x, Q e y, Q, respectivamente, possuem coordenadas em comum se e somente se x, P é igual a x, Q ou y, P é igual a y, Q. Então, dois pontos terão coordenadas em comum, caso eles tenham em comum a abcissa ou a ordenada. Bom, dado o conjunto S, formado pelos elementos que são pontos 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, Determine quantas funções bijetoras de S em S, funções F bijetoras de S em S, existem tais que para todos os pontos P e Q pertencentes ao conjunto S, F de P e F de Q possuem coordenadas em comum se e somente se P e Q possuem coordenadas em comum. Então, ele quer que você conte, determine quantas funções, quer que você conte quantas são as funções bijetoras de S em S, satisfazendo a propriedade de que pontos do domínio que tem coordenadas em comum correspondem a imagens com coordenadas em comum e vice-versa. Então, vamos contar quantas funções bijetoras de S em S satisfazem essa propriedade. Temos aqui o conjunto S que vai representar o domínio e o conjunto S que vai representar o contradomínio. Lembrando que uma função é bijetora quando é injetora e sobrejetora. Injetora significa o quê? Que dois pontos diferentes terão imagens diferentes. Sobrejetora significa o quê? Que todos os pontos do contradomínio são imagem de alguém do domínio. Então, os nove pontos aqui à esquerda correspondem a nove imagens aqui à direita. E, além disso, temos que ter a propriedade satisfeita de que pontos com coordenadas em comum, por exemplo, esses dois, correspondem a imagens com coordenadas em comum, por exemplo, esses dois aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa contagem. Bom, pegando esse cara aqui do domínio, esse cara aqui, o 00, ele tem que ter uma imagem, não tem? Tem. Toda abjeção leva ele em algum desses pontos. Quantas possibilidades nós temos para a escolha da imagem desse garoto aqui? Nove, porque a gente está começando agora. Então, todos os pontos aqui estão desocupados. Então, escolha um deles. Por exemplo, escolha esse daqui. Bom, feita essa escolha e nós tínhamos nove possibilidades, mas sobram ainda o quê? Quatro pontos que têm coordenadas em comum com ele. Está vendo? Esses dois aqui têm coordenadas em comum com a imagem dele e esses dois aqui. Isso significa que, para a escolha desse cara aqui, que eu estou colocando aqui com o retângulo azul, como ele tem coordenada em comum com o vermelho, a imagem dele tem que ser um desses quatro pontos aqui. Então, temos quatro possibilidades. E perceba que, aonde quer que a gente tivesse escolhido aqui para colocar o retângulo vermelho, sempre teriam quatro possibilidades de pontos com coordenadas em comum. Então, quatro possibilidades aqui para a escolha da imagem desse rapaz aqui. Então, escolha um deles aqui. Pronto. Escolhi esse daqui, por exemplo. Veja que, ao fazer essa escolha, a imagem desse cara aqui fica determinada. Por quê? Porque ele, que está aqui no retângulo verde, tem coordenadas em comum, tanto com o vermelho quanto com o azul. Então, a imagem dele também tem que ter coordenadas em comum com o vermelho e com o azul. Então, a imagem dele só pode ser esse cara aqui. Então, esse aqui fica determinado. Para esse, a gente tinha nove possibilidades de imagem. Uma vez escolhida a imagem desse, a gente tinha quatro possibilidades de imagem para esse aqui. Agora, esse aqui não. Esse aqui ficava determinado, porque tinha que ter coordenadas em comum com os outros dois. Então, só sobrava um. Beleza? E aí, perceba que pontos com coordenadas em comum são pontos que estão numa mesma retinha horizontal ou numa mesma retinha vertical, né? Bom, pronto. Conseguindo aqui, nós temos esse cara aqui. Ele tem coordenadas em comum com esse aqui do retângulo vermelho, não tem? Então, a imagem dele também tem que ter coordenadas em comum com o do retângulo vermelho. Só temos duas possibilidades ainda aqui disponíveis. Essa e essa. Então, duas possibilidades para a imagem desse cara aqui. Para esse, a gente tinha nove possibilidades. Para esse, quatro. Para esse, apenas uma, porque ficava determinada. E para esse, duas. Então, nove, quatro e duas. Eu digo para você, vamos escolher uma dessas possibilidades. Pronto. Escolhi essa daqui, por exemplo. Eu digo para você agora que todos os outros pontos têm imagens determinadas. A gente não tem mais direito de escolher nada aqui. Todo mundo está determinado. Quer ver? Por exemplo, esse cara aqui, esse de amarelo. Ele fica determinado pelo laranja e pelo azul. Laranja e azul. Então, a gente não tinha mais escolha para ele. Ele tinha que ficar aqui. Não existiam vários pontos assim para a gente escolher. E qualquer caminho que a gente tomar, a gente vai sempre chegar a uma coisa desse tipo aqui. Você precisa aprender isso. Você precisa perceber isso na questão. Que uma vez feita a escolha da imagem desse cara, a imagem desse, esse aqui fica determinado. E você ainda podia escolher duas possibilidades para esse. Agora, o resto, todo mundo fica determinado. Por exemplo, esse aqui, esse preto, tem coordenadas em comum aqui. Com esses dois, então, ele tem que estar nessa reta. Só sobre esse canto. E ainda mais com o verde. O verde também está aqui com coordenada em comum. Então, fica aqui. Esse cara aqui, esses três, as imagens dele já vão estar aqui. Nessa retinha aqui. Então, eles, entre si, eles têm coordenadas em comum. Tem as imagens também. Agora, além do mais, esse aqui tem que estar em concordância com a imagem do vermelho e do laranja. Olha, só tem um canto para ele, que é ali. Esse aqui tem que estar em concordância com a imagem do amarelo e do azul. Só tem um canto para ele, que é aqui. E esse, por último, fica determinado também. Só pode ser ali. Então, as escolhas mesmo que a gente faz são apenas essas daqui. Há nove possibilidades de imagem para esse. Quatro possibilidades de imagem para esse. E duas possibilidades de imagem para esse. Esse aqui já ficava determinado com esses dois. Então, os outros todos ficavam determinados. É claro que aqui eu estou mostrando apenas uma possível objeção. Eu estou usando aqui esses retângulos, aqui nesse lado aqui, para representar o domínio. E nesse lado aqui, o contradomínio. Por exemplo, a imagem desse cara aqui é esse aqui. Essa aqui é uma possibilidade de objeção. É claro que na prova você não ia poder fazer só uma figurinha assim e dizer que a resposta é o quê? Nove possibilidades para cá, quatro para cá e duas para cá. Multiplicando tudo pelo princípio fundamental da contagem, 72 possibilidades. Você não ia poder só colocar uma figura assim como resposta. Você tem que explicar a construção. É o que a gente faz aqui no texto. Vamos contar todas as objeções de S em S que satisfazem a regra da questão. Cada objeção, F de S em S, apresenta uma imagem para o ponto 00, para a origem. Existem nove possibilidades para a escolha da imagem do ponto 00. Feita a escolha dessa tal imagem, percebemos que para o ponto 10, aquele vizinho dele, que tem coordenadas em comum com ele, devemos ter uma imagem que tenha coordenadas em comum com o F do 00. Assim, existem quatro possibilidades para a escolha do F do 10. Pois qualquer que seja o ponto F00, existem sempre quatro pontos que têm coordenadas em comum com ele. O ponto 20 tem coordenadas em comum, tanto com o 00, quanto com o 10, a saber, o Y. Todos eles têm Y igual a 0. Logo, o mesmo deve acontecer com as respectivas imagens. Dessa maneira, como já escolhemos o F do 00 e o F do 10, o F do 20 fica determinado. Estou apenas escrevendo o que eu expliquei na sequência anterior. Note que F00, F10 e F20 são colineares. Seguindo em frente, assim, dos quatro pontos que têm coordenadas em comum com o F do 00, dois já foram utilizados para fornecer imagens para o F do 10, para o 10 e para o 20. Isso significa que existem apenas duas possibilidades para a escolha da imagem do ponto 01, aquele que fica em cima do 00. Então, ele foi o quarto ponto com o qual a gente mexeu. Para ele, existiam ainda duas possibilidades, que também têm coordenadas em comum com o 00, a saber, a coordenada X. Os dois têm coordenadas X igual a 0. Feitas essas escolhas, as imagens de todos os outros pontos do domínio ficam determinadas de forma única, de acordo com a regra estabelecida. Isso é uma coisa que você tem que perceber. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, temos um total de 9 vezes 4 vezes 2. São as, nas etapas, as escolhas que a gente pôde fazer foram essas. 9 vezes 4 e vezes 2. 9 escolhas para o primeiro, 4 para o segundo e 2 para o quarto ponto, porque o terceiro fica determinado, né? Quando a gente ia subindo lá no diagrama, né? Então, 9 vezes 4 vezes 2 igual a 72 funções. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!